Olha eu aqui lutando, eu sou o Zé, pra ver se eu consigo fazer uma live. Vai dar certo, né gente? Acho que já deu, vamos ver se não tá mudo aqui, porque eu tô configurando aqui sozinha, sem a ajuda do Zé, que eu vou pintar umas rosas amarelas. Olha, já deu. Que bom, vou mandar o link nos grupos avisando as meninas. Porque tem uma turminha maravilhosa que gosta de ver eu pintando rosas. E quem chegou aí já deixa um oi no chat, viu? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pintar uma encomenda de rosas amarelas, tá aqui, faz tempo que eu não pinto rosas amarelas ao vivo, não faço vídeo, então vou fazer ao vivo. Vamos ficar juntos aí, tarde afora, trabalhando, vocês me acompanhando. Eu acho que eu não vou conseguir ver aqui o chat. Ah, já apareceu aqui, ai que bom. Gente, eu tô aprendendo, eu tô orgulhosa de mim. Deixa eu compartilhar nos grupos. Me ajudem aí, quem chegou, compartilhar. Pra gente não ficar sozinha, não avisei nada, eu rapidinho desenhei aqui a passadeira, aí eu falei assim, vou já convidar o pessoal. Já botei no grupo Família da Arte, deixa eu ver onde mais. É... Tem que achar aqui. Pronto. Vou ficar a tarde aqui pintando, gente, o resto da tarde, né? E aí a gente vai conversando e pintando. Oi, Ana Paula, boa tarde, Suzinete, Lídia. Tem um Telegram também, deixa eu colocar lá no Telegram. Pronto. Então, deixa eu botar aqui. Anabela Romero, boa tarde. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz o desenho agora há pouco, gente. Olha. Olha o tamanho. É aquelas rosas que eu vou delineando as pétalas que eu falei naquele último vídeo das rosas vermelhas que eu fiz no pano de copa. Que é pra vocês aprenderem. Que é pra vocês aprenderem a fazer. Olha isso. É um desenho lindo, bem grande, que dá pra fazer numa tela. É só mandar fazer a tela no tamanho assim da passadeira e pintar. Sabe que estão usando bastante aquelas telas bem compridas? Oi, Val, boa tarde. Oi, Val, boa tarde, Regina. Obrigada, Anabela. Ednilza. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, gente. Bora me acompanhar aqui pintando rosas, que é pra vocês também, quem ainda não sabe e quem gosta, né, do meu estilo. Porque tem gente que não gosta. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Hoje eu botei uma camisa velha do Zé aqui nas minhas pernas. Porque, gente, eu sujo tudo aqui. Tá fazendo calor hoje. Eu não quero botar avental. Andréa Santana, Leonor Nascimento. Boa tarde, Fran. Não é Fran, é amiga da Fran, que gosta muito da Fran, que ama a Fran. É a Val. A Fran, essa hora, deve estar pintando também. Daqui uns dias, a Fran também vai dar piti aí e vai entrar assim do nada no YouTube. Ela tá se organizando, viu, gente? Deixa eu arrumar aqui minhas luzinhas, que é pra clarear bem aqui as pinceladas. Muita luz no meu rosto. Nossa. Ai, que bom que eu consegui ficar ao vivo sozinha. Gente, mas é muito burocrático. É muita coisa. É um programa. E aí, esse programa, a gente tem que clicar em tantos lugares. Agora, gente, que já tem tanta coisa na cabeça, imagina que tá clicando assim num monte de coisa aqui. Fui clicando, clicando, não dava certo. Até que deu. Eu tava com medo do microfone não funcionar. Mas tá funcionando direitinho. Eu já vi. Né? Laura Matos. Boa tarde, querida. Que bom que você gosta, Leonor. Deusa Pinto. Oi, Val. Pela primeira vez, estou assistindo você ao vivo. Sério. Seja bem-vinda. Não precisa pedir desculpa, Leonor. A Fran é... Gente maravilhosa. Nós somos vizinhas em São Luís. Amigas, parceiras de muitos trabalhos. E é isso. Somos muito amigas. Tem muita gente que chama eu de Fran. E acho que chama a Fran de Val também. Vamos pintar rosinha amarela. Não é bem uma rosinha. Uma rosona. Deixa o meu celular aqui desse ladinho. Vou botar na outra câmera. Laura Matos, boa tarde, querida. Isso eu já... Acho que eu já li, né? É... Laura Matos. Leonor. Amo a pintura de vocês. Obrigada. Pronto. Agora eu vou colocar na outra câmera, tá? Pra gente pintar. Olha aqui, gente. Esse aqui é uma rosa que tá abrindo. Tá? Ela tá de lado. E ela tá assim abrindo. Eu vou pintar essa, tá? Depois, quem quiser esse projeto... Meus projetos das passadeiras é 20 reais. Eu vou... Eu desenhei aqui. Aí eu pinto. Depois de pintado... É que eu vou colocar... Em PDF, preparar o desenho. Deixa eu pegar o desenho de Natal pra mostrar pra vocês. A pintura de Natal. Eu já... Eu já terminei e gravei, gente. Cadê? Esse. Ficou linda demais. Só se eu tiver levado lá pra casa. Mas eu acho que não levei. Eu tenho certeza que trouxe pra cá. Deixa eu procurar mais um pouquinho. Um pouquinho... 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 Deixa eu botar na janelinha só pra mostrar pra vocês Vocês vão amar Aí, ó, gravei o resto da pintura Vocês lembram que quarta-feira eu fiz essa live? E... É, foi quarta Então, olha aí que bonita, gente Acho que foi terça, né? Nem lembro Aí eu fiz o restante Eu pintei dois sinos, né? Ao vivo, o laço e algumas folhas Aí as bolinhas, o sino vermelho Eu terminei, mas eu gravei, tá? O vídeo pra postar, falta só editar E vou colocar o restante dessa pintura aqui pra vocês Ai, gente, eu amei o sino vermelho aqui no meio, ó Tudo gravadinho os sinos Tem aula dessas bolas com esses brilhos aqui também Pra vocês Olha o brilho das bolas Então tem essa aula aí Falta eu colocar no YouTube Mas já tá tudo gravadinho, tá? Boa tarde, Luísa Fernandes Simone Borges Boa tarde, moro em Arcos Minas Gerais Fico apaixonada com suas pinturas Parabéns Eu também pinto e amo rosas Ai, que bom Obrigada Pelo carinho Então vamos lá Pra pintura Obrigada, gente Vamos pintar rosas Vamos pintar rosas agora Agora que vocês já viram a de Natal Eu desenhei as três peças, gente Desse joguinho aqui Eu acho que eu desenhei as três Então vamos lá Vamos pintar essa aqui Primeiro essa Deixa eu botar a base aqui Porque eu vou precisar Falei pra vocês na live Que eu ia Qualquer dia desse À tarde Eu ia ficar ao vivo Pintando com vocês Pintando as encomendas E conversando Então Estou aqui hoje Ó Pra rosas amarelas Eu gosto de amarelo ouro Amarelo cádimo Um pouquinho de cenoura Um pouquinho de cerâmica E o branco Porque na hora de fazer as pétalas Eu gosto de misturar O amarelo Com um pouquinho de branco Joana BD Boa tarde Sou de bom Despacho Minas Gerais Amo seu trabalho Deus te abençoe Amém Você também Todos nós, né, gente Obrigada Deus a pinto Ó Ó Geralmente No início Desses arranjos Tem umas folhinhas Menores Tá Eu vou fazer uma folhinha Menor É Pra vocês verem Que a gente É Sempre a gente faz elas Mais claras Do que as Grandes Tá Então eu gosto muito De usar O siena natural Principalmente Quando a rosa É amarela Boa tarde Tereza Ramirez Luzia Santana Ó Siena natural Pode ser Marfim ou branco A gente bota Uma cor mais clara Assim Ó Põe marfim Assim no meio Deixa eu puxar mais Pra cá Pode ser marfim Pode ser o próprio Branco Pode ser o palha Só pra vocês Não fazerem Essa folha Da mesma tonalidade Das folhas Grandes Tá Aí pega Ó O siena natural Vem aqui Ó Na pontinha Vai trazendo Aqui pro meio Ó Ó Ela fica Meia mescladinha Né Por causa Do marfim Que tá Embaixo Vem aqui Pro outro lado Pode fazer Um risquinho Também Aqui no meio Se quiser Essas aqui Não tem mistério Elas são assim Mescladinhas É Depois pode vir Com o marfim De um lado Ou branco Pra dar uma clareadinha De um lado De um ladinho Ó Já fica Já fica Bonitinha Aí você vai Pegar O siena natural Purinho Só de um ladinho Do pincel E vem aqui Fazer O cabinho O pincel Tá bem Velhinho Tá bem Gostosinho De trabalhar E vem Pode fazer O risquinho Aqui do meio Assim Não precisa Ter muita Definição E tá aí Já tá bonito Assim Agora vamos Fazer esse Tá Preciso renovar Meus pincéis Tão feio É muita Pintura Direto E aí Os pincéis Estão Surrados E lá embaixo Tem um bocado Lá dentro Da pia Pra limpar Eu quero É um Pra passar A base Deixa eu ver Eu gosto Dos pituás Mas não tô Achando Os pituás Por aqui Deixa eu ver Tem um Curtinho E quando eu comecei A arrumar Aqui pra fazer A laje Gente Já começou A aparecer Jeitinho De chuva Sabe Eu já fiquei Com medo Digo Não Não pode Chover Hoje Tá chovendo Bastante Pra cá Pro sul Enquanto Lá no Pará Tá Bem seco Né Passando Aqui Com esse Pincel Mesmo Eu acho Que é bem Mais fácil Pintar rosa Amarela Porque o desenho Ele vai aparecer Quando é de lápis Ou carbono preto Tem que ter cuidado Gente Na hora de passar O desenho Quando for Pintar rosas Amarelas Porque o Amarelo Ouro Ele é muito Transparente Tá Ó Só pra vocês Verem Não vai Cobrir O desenho Ó É bom Por isso Mas A gente tem que ter Cuidado É na hora Pra não apertar Muito Lápis Quem desenha A mão livre Aqui Eu desenhei A mão livre E quando vai Passar o carbono Quando for Tirar de rosa De desenho De Quando for Usar Tinta amarela Usa um carbono Na hora de passar O desenho Aquele carbono Mais velhinho Que você tiver O mais clarinho Ou então Ter cautela Na hora de Apertar Né De Decalcar Pra não Ficar muito Preto E caneta Nem pensar Caneta Não tem Tinta Que cubra Quando a gente Desenha Com caneta A pintura Não cobra De jeito Nenhum A gente Termina De passar Tinta Pode ter A maior Cobertura Do mundo Mas daqui A pouco Tá lá O desenho Por cima Oi Deusa Moro Nas margens Do rio Tabajosa Está muito Seco Uma tristeza Pois é Eu vi No jornal Aí já Começou A chover É Leonor Que bom Oi Disse Obrigada Pelo like Gente Vocês estão Deixando Like Pra mim Pronto Passei O amarelo Olha gente Existe Outras Coisas Que a gente Pode utilizar Pra fazer As sombras Vocês Podem Vim Primeiro Ó Agora Que eu botei O amarelo Ouro Eu vou botar Um pouquinho Do amarelo Cádimo Também Aqui Nessa parte De baixo Assim Só pra não Ficar um tom Só de amarelo Né Ó Um pouquinho De amarelo Cádimo Aí eu venho Com um pouquinho De cenoura Que é mais Forte Val Amo Suas Explicações Amo Seus Trabalho Pena que não Sei pintar Ró Bora Aprender Luzia Suzinete Suzinete Como está o tempo Aí na sua Cidade Aqui o campo Grande Está muito Quente Aqui não está quente Não Está gostoso Não está nem quente E nem frio Mas a noite Está esfriando Um pouquinho Ó Pouquinho De cenoura Aí ó Vocês viram que ela tem Aquelas viradinhas Né É uma pétala Que está de lado E ela tem dobrinha Ó Põe debaixo O laranja Ou O cenoura Aqui Também Atrás Ó É aquilo Que a gente Está sempre Explicando Sempre Atrás Vamos colocar O mais escuro Aqui Também Tem uma Outra Pétalazinha Que eu acho Que eu acabei Cobrindo Que essa Eu fiz Por último Ó E assim Vai Aí Precisa de uma Sombrinha Mais escura Agora vocês vão Observar Onde Entra O mais escuro Que é o Cerâmica Essa tinta Aqui é Da Gato Preto Ó O buraquinho Bem escurinho Para destacar Aí a gente Vem também Põe um pouquinho Aqui Um pouquinho Aqui Ó E aqui Atrás Também Não precisa Ser muito Aí dá Puxadinha Para baixo E esse aqui Dá uma Puxadinha Para cá Que aí A rosa Não fica Só um tom Pálido Véio De amarelo Fica feio Né Quando fica Assim Ela tem Que ter Sombra Contraste Então Vamos Colocar O contraste Aqui Para esse Lado Eu vou Aproveitar Enquanto Ela vai É Absolvendo Um pouquinho Mais a tinta Para depois Eu vou Fazer As pétalas Né Definir E vou Já Encher Aqui Esse botão Amarelo Ouro Aqui Deixa eu ver Se eu tenho Pelo menos Trinta Pessoas Me assistindo Com Essas Lives Assim Repentina Deixa eu No youtube Aqui No meu Celular Que bom Que já Tem Trinta Pessoas Me assistindo Nunca usou A cor cenoura Disse Pois vamos Usar Né Agora Dá para Usar Ó Botei Um pouquinho Do cenoura Ela é Muito Ótima Para Para Trabalhar Com amarelo Esqueci De envolver Aqui Um pouquinho Do Do cenoura Também Para cá Para cima Só um Pouquinho Pronto Ó Aqui Coloquei O amarelo Vou colocar Um pouco Do cenoura Desse lado E um pouquinho Do amarelo Cadmo Deixa eu sacudir Aqui meu Vinho Meu potinho Vou botar Um pouquinho Do amarelo Cadmo Aqui Desse lado Agora Vamos Para Luz Ó Num Pratinho Numa Tampinha Assim Vocês Vão Pegar Um pouco De Branco Deixa eu Botar O branco Aqui E um pouco De amarelo Ó Que é Para a gente Fazer um amarelinho Mais clarinho Assim Ó Eu botei Bastante Porque tem Bastante rosa Aqui para Pintar Né gente Então ó Eu vou Fazer um amarelo Mais clarinho Um pouquinho Que o amarelo Canário Eu não consigo Eu não gosto Eu gosto De fazer Do amarelo Canário Eu gosto De preparar Assim ó O amarelo Limão Ele é muito Transparente Então não Fica bom Para fazer As pétalas Então vamos Lá Ó Com o amarelinho Que eu fiz Ó Eu venho Fazendo As pétalas Umas pinceladinhas Aí vem Aqui ó Fazer Essa aqui Certo Aí vem Para cá Ó E faz Essa Também Ó Que bonitinho Aí vem Aqui ó Faz Essa Separação Esse lado Aqui eu Tô deixando Mais claro Mesmo Tá Esse lado Aqui Da rosa Ó Aqui Esse Ó Agora eu vou Para essa Aqui Ó Então Onde tá Mais clara Eu vou Colocando Essa tinta Mais clara Que eu fiz Que eu Misturei Ó Ó, e aqui eu levo assim, que aqui também tem que pegar um pouco desse tom mais clarinho, ó. E aqui no botão, também um pouco desse amarelo mais claro, aqui na ponta. Esse verde oliva, aí eu coloquei um pouco de preto pra ele ficar mais escuro e mais bonito. Vou mostrar o resultado pra vocês. Verde oliva mais escuro, porque eu gosto dele assim um pouquinho mais escuro, tá? Então, aqui ó, pra cepa lá do botão, vem aqui, ó, e solta. Vem aqui no meio e solta, nesse botão aqui ele tá abrindo, começando a abrir, desabrochar que a gente fala, né, ó. Vai fazendo primeiro assim os contorninhos, tá? Fez os contorninhos, aí você vem aproveitando tudo que tá no pincel e até mesmo o excesso e vai enchendo aqui as sépalas do botão, ó. Ele tem cinco sépalas, tá? Então, vamos fazer mais uma pontinha ali e outra aqui. E agora, pra ficar mais bonitinho, mais charmosinho, a gente faz umas coisinhas assim, ó. Se vocês olharem lá nos botõezinhos, vocês vão ver. Não é uma pintura realista, tá, gente? Que eu tô fazendo. Mas é uma pintura mais ou menos. Aí, aqui, ó, eu venho com o marfinzinho no meio, ó. De um lado, do outro. Tiro o excesso do pincel. Aí, vem aqui pra parte de baixo. Deixa eu ver se tá aparecendo direitinho, tá. Tá lindo, não tá? Vamos pegar um pouquinho de azul, né, azul cobalto, e dar um toquezinho. De um lado. Só pra não ficar só aquele verdão, assim, né. De vez em quando, a gente dá uma limpada no pincel. Principalmente, quando a gente troca de tinta. Aí, vem aqui, ó, no meio. E dá aquele volumezinho. Angel Silva, saudade das lives. Lindas pinturas, como sempre. Obrigada. Obrigada pelas rosinhas. Irma, Denilza, pelos aplausos. Pelas tulipas. É, Ivanilda, amo rosas, mas só em pensar, em pintar, eu desisto. Aqui em Campina Grande, está muito quente. Ai, Ivanilda, pois eu não desisto, não, viu? Se eu gosto, eu corro atrás de tudo aquilo que eu gosto. Eu luto. Tem vários modelos de rosas pra gente pintar, né, gente? Então, por que que vai desistir? Tem tanta aula gratuita no YouTube, tantos vídeos ensinando. É que é assim. Não é a primeira vez que você vai pintar que você consegue, tá? E ainda pintando direto, vai ter vezinha que você vai pintar e não vai gostar. Isso acontece muito comigo. Aí, eu deixo lá, depois eu volto e insisto. Ó, tô enchendo aqui as pontinhas. As cepas. Não é, Leonor? Oi, Silva. Boa tarde. Chuva, gente. Vocês estão ouvindo? Ai, Jesus. Ó, as pinceladinhas aqui, ó, com o mafim. Essa aqui eu tenho que jogar ela aqui em cima, ó. Pra ela aparecer. Um pouquinho do azul, ó. Pronto. Ó. Tô quietinha né gente Eu acho que não dá pra ouvir Agora é só chuva Olha a rosa aqui chegando Maravilhosa né Vou pintar essa aqui, essa viradinha Ó, já vou passar o amarelo E aqui com a basezinha já vou juntando aqui os dois Pra ficar mais fácil Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Boa tarde Ana Paula É chuva forte viu gente É muita chuva forte aqui Esses dias todos Antes de ontem choveu até pedra Marli Linda pinturamos seus trabalhos Impecável Obrigada meu anjo Disse Barulho da chuva tá Parecendo que você tá perto De uma cachoeira Pois é Pois é É que o ateliê é em cima gente Aqui é um prédio É um hotel Que era do meu sogro né Fica no centro da cidade O prédio é bem grande Embaixo tem várias lojas Alugadas Pontos comerciais Era tudo do meu sogro Agora é do meu marido Dos irmãos dele E o ateliê fica dentro do estacionamento Em cima Embaixo entra os carros Então é um Como eu tô em cima É laje Mas tem o O barulho A gente ouve mesmo O barulho da chuva Porque a chuva tá forte né Ó Enchi ela inteirinha De Amarelo ouro Agora eu vou pegar um pouco Do amarelo cádimo Aqui embaixo Ó Em cima do amarelo ouro Eu vou colocar O amarelo cádimo Fazer assim Pra poder encher Essa aqui também Essa aqui Eu vou encher ela De amarelo cádimo Que eu quero ela mais forte De vez em quando Eu vou molhando aqui No Que eu acho que A base apaga um pouquinho Né A tonalidade aqui Do amarelo Então Que é pra vocês Aprenderem Fazer dois tons De rosas amarelas Num arranjo só Ó Ó Então Se eu quiser fazer uma rosa Com um tom mais forte De amarelo Eu encho ela Com amarelo cádimo Ó Enchi ela De amarelo cádimo Já deu pra ver Oi Anabela Nunca pintou rosa amarela Vamos pintar Ela não tá tendo trovão Disse Tá sossegado Teve até pedra Antes de ontem Mas não teve trovão Mas tem vez que tem Né gente Ó Aqui dentro dessa Um pouco Do cenoura Ó Bota aqui dentro Do buraquinho E faz isso assim Vai levando Assim ó Com o pincel Balançaninho Rebolaninho Pra lá Pra cima Olha que bonitinho Que já ficou Aí você vem Não tem o outro risquinho Você põe aqui ó No outro risquinho Vem no meio Aí você puxa Um pouquinho pra lá Pra ficar mais fraquinho E pra cá E aí você vai puxar Assim ó Pra baixo Ó Pra baixo Faz isso aqui ó Pra tinta ficar bem certinha Aí vai pra cima ó Olha só Agora vamos pra essa Vamos botar a cenoura Também Aqui no buraquinho Da rosa Essa tá com a boquinha Dela virada aqui Pro meu lado ó Aí vem pro risquinho Aqui do meio Também ó Puxa pra lá Tem uma pra fazer Com rosas azuis Meninas Vocês querem assistir Também ao vivo Se quiser Eu faço ao vivo Tá Agora é a vez Do Do cerâmica Tirando um pouquinho Do excesso Senão não pega Aí vem aqui ó Bem no buraquinho Pra colocar o cerâmica E vamos fazer aquilo lá Envolver assim Faço sim Mas já tem aula No canal de hortência Cor de rosa Hortência azul Violeta É só procurar Val prazeres Pintura em tecido É pintura de hortências Você vai ver Ó Cerâmica Aqui também A gente pinta mais rosa Sabe por que Gente aqui no canal Mas tem muitas coisas aqui Brinco de princesa Tem copo de leite É Giraçóis A pintura que vende mais É giras É Rosas Né Rosas vermelhas Rosas amarelas E rosa cor de rosa É o que a gente Vende mais Sai mesmo Bota no instagram Já tá saindo Tira e queda Agora copo de leite Dificilmente a gente vende Hortência É Amor perfeito Também Não demora muito Sai Mas a campeã Mesmo É essa daqui Viu A rosa É Campeã de vinho Isso aqui Terminou de pintar Bota lá no instagram Tira e queda Enquanto ela seca um pouquinho Eu vou fazer essas quatro folhinhas Aqui pra vocês verem Tá Vou passar base Na folha Deixa eu ver se tá aparecendo Tá Cês tão gostando Trinta Trinta likes É Que bom Né Que o pessoal Tão deixando Likezinho Pra mim Tá um Conflito Gente As redes sociais Não tão entregando Os vídeos da gente Os convites A gente ativa Sininho Eu tiro por mim mesmo Tem muita gente aí Que eu sigo E que quer assistir ao vivo Quando eu vejo Não tá Ah, não Não mandaram pra mim Bastante mensagem No meu whatsapp Mas depois eu vejo Não tem como olhar A mensagem agora Nem ouvi áudio Ó Ó Vamos fazer uma folha que combina realmente com o amarelo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Rita Antunes Marisa Olga Ó Vem com o siena natural E aí E aí vem Com o verde oliva Ó Falei pra vocês que eu misturei com um pouquinho de preto Né O meu verde oliva Pra ele ficar mais escuro Ó Agora desse lado aqui Eu também coloco um pouquinho de siena Não limpo o pincel não Deixa ele meio sujinho do verde Ó Que aí já fica meio mescladinho Aí você vai pegar um pouquinho Do marfim Bota aqui desse lado E dá uma puxadinha pra lá E aí aquelas pinceladas que a gente dá aqui do outro lado também Ó Quando ela secar a gente vem com um pouco mais de marfim Iluminando um pouquinho mais Combina bastante com essa rosa, viu? Com essa rosa amarela Aí já aproveita o verde Já faz o cabinho Ó A sujeirinha do pincel pode vir aqui Rente ao desenho E limpar esse pincel já aqui, ó Nos cantinhos Que já deixa um leve esfumado E nos cantinhos Sempre a gente deixa mesmo mais escurinho, né? Pode pôr um pouquinho mais Do verde oliva Ou do sépia aqui, ó Nessas entradinhas E envolve assim, ó Balança o pincel Aí vem, ó Com o marfim Dá uma puxadinha pra cá Pro outro lado Deixa eu botar mais um pouquinho aqui Que já dá Agora é só limpar o pincel E vamos pra rosa, né? Fazer as pétalas Então eu tenho aquela misturinha Que eu já fiz aqui, ó E aqui eu venho Fazendo as pétalas Da rosa Ó Agora vamos pro outro lado Vocês estão vendo que aqui tem uma Que tá assim, de ponta, né? Então a gente não faz um contorno A gente deixa uma separaçãozinha E faz isso aqui É um jeitinho mais fácil De fazer, tá, gente? A tinta tá do lado De cá do pincel Quando eu viro pra cá A tinta fica pra esse lado Então são detalhezinhos Que a gente Consegue adquirindo assim Aos poucos, né? Em cada rosa Que a gente pinta Marli, onde você compra Estas passadeiras? Comprei com você Adorei pintar este tecido Olha, tem no mercado livre Tem, gente É tanto lugar É só digitar no Google Que vai aparecer E vocês vão até escolher Assim os preços Tem a Salete também Que vende pra gente É As meninas compram na Shopee Em vários lugares Ó, aí vem aqui no meio Ó Volta aqui no meio E aqui, ó Vai balançar o pincel Bem nessa parte aqui Que é onde dá mais volume E fica mais bonito Quando a gente faz Isso aqui mais claro, né? Quando vocês forem pintar Assistindo um vídeo Quando chegar na parte Que vocês não estão entendendo direito Gente Dá uma pausa Para ali um pouquinho Tenta fazer Tenta primeiro Num pedaço de De lona Num tecido Mais Sem compromisso Sabe? Em tecido Não vai pintar em tecido fininho Que a tinta parece que volta no pincel Eu não gosto de pintar oxfó Porque eu acho Que ele é muito Trabalhoso Sabe? Ó Aí aqui dentro Vem fazendo Mais pétalas Não precisa ficar Muito forte Essas de dentro Pois aqui dentro Tá escuro Então pra que Que vai fazer Umas Muito definidas Ó Vem Essa aqui Traz um pouquinho Mais pra cá E vamos É Iluminar Essa também Ó Aperta o pincel E leva pra essa Eu ensinei Fazer essa rosa Vermelha Essa semana Aí num pano De prato Tá uma aula Linda É Disponibilizei O desenho Dos grupos Tem bastante gente Fazendo E mandando as fotos Pra mim Eu acho Tão maravilhoso Isso Gente Essa daqui Eu tô fazendo Ela com mais Pétalas Tá Essa de baixo Eu vou fazer Um outro estilo Mas que não foge Do padrão Ela vai tá É Ela vai tá Com menos pétalas Assim aparecendo Definida Aqui ó Essa outra Eu vou fazer Mais fácil Porque quem não Conseguir fazer Dessa aqui Faz da outra Tá E aí ó Misturando Mais tinta Aqui com o branco Pera aí Então pesquisem Tem muito lugar Aí vendendo Passadeira Com preço Mais acessível Tá Aqui E aqui A gente dá Umas pinceladinhas Menores E aí Quando seca A gente vem Iluminando Essas que foram Feitas Agora Tá Agora vamos Pra essa Essa aqui O amarelo Dela É misturado Com branco Só que ele Não vai ficar Tão claro Que nem aquele Vai ficar um pouquinho Mais escuro Que não vai ficar Tão aberto Porque a rosa Aqui Ela é um pouco Mais escura Tá Ainda bem que a chuva Acabou Ninguém Tava escutando Nada Eu tô pintando Uma passadeira Meu amor Tipo caminho Pra caminho De mesa Tá Eu já vou Mostrar Aí vem aqui Ó No meio É bom É bom que a gente Faça Uma mais escura Pra ficar Assim Aquela Fica Um arranjo Mais bonito Tá Do que fazer Tudo a mesma cor Isso aqui Gente Depois que seca A gente ilumina E ela dá Mais É Profundidade Mais leveza Fica mais bonito Por enquanto Ela vai ficando Assim Tá Mas já tá Bonita Né Eu já estou Gostando Então vamos Lá Fazendo as pedras Ó Vem aqui Pro escuro Ela de cabeça Pra baixo Virada Assim Ela é um pouco Mais difícil Pra gente Fazer Então quem tá Aprendendo Vira o tapete Aí a passadeira Pra ficar Mais fácil Tá Ó Essa Ó gente Aquela lá É um pouco Difícil Mas essa daqui Não é É só fazer Essas pétalas Aqui Como eu tô Fazendo Pra vocês Tá Depois Vim pra cá Pro meio Você pode pegar Aqui um lápis Ó O meinho Aqui onde eu Escureci Mesmo E vocês vão Fazer um arquinho Aqui ó Tá Um arquinho E na hora Que vocês Foram fazer Pega um lápis E faz Pode até ser Uma caneta Sem tinta Que aí Ela vai Cavar um buraquinho Vai Marcar um Lugazinho Pesquisa assim É Jogos de tapetes Pra cozinha Ó Aí vem assim Faz Esse arco Aqui Olha Que aí Você tá Fazendo Uma pétala De frente Aí vem assim Já fiz Uma pétalazinha Aí bem aqui Ó gente Faz isso Aqui ó Pra dar Aquele volume Nessa pétala Aqui de cima Quando a gente Faz isso Ela aparece Uma pétala Que tá Na frente Aí ao invés De ter Aquele monte Ali Mais complicado Faz isso Aqui Que aos poucos Quando vocês Conseguirem Fazer Isso aqui Aos pouquinhos Vocês vão Desenvolvendo Essa habilidade De fazer Essa outra Com essas pétalas No meio Tá Eu vou já já Pegar uma vermelha Ali pra mostrar Pra vocês Que é Pra ir pra uma Cliente E eu Vou Terminar O joguinho De natal Que é tudo Dela Ó Aí aqui É só Vim Arrumando Reforçando As pinceladas Né Melhorando Aqui Tudo Ó Então Essa aqui Ela é bonita Também Tem mistério Ela só Tá na Posição Diferente Aquela Tá aparecendo Ela tá mais Viradinha Pra cá Cheia de Pétalas É No meio E essa aqui Ela tá De um jeito Que aparece Mais uma Pétala Só aqui Maior Tá Então É o que Eu tô Dizendo Pra vocês Pintem Tudo Mas Foquem Nas Rosas Que as Rosas Gente É que dá Retorno Não Fica Nenhuma Tá E procurem Deixa eu Mostrar Deixa eu Mostrar As rosas Vermelhas Pra As meninas Que estão Aí Tem umas Novatas Aqui Assistindo Hoje Que estão Fazendo As perguntas Né Pode Perguntar Gente A tarde Hoje É pra A gente Conversar Disse Val Eu amo Esse estilo De rosa Sua Quando eu Crescer Quero pintar Igual a Você Ô meu Amor Vamos Crescer Aqui Comigo Eita Disse Vou pegar As rosas Pintadas Pra mostrar Pro pessoal Que tá Chegando No canal Gosto De mostrar Eu vou Botar Aqui No chão Porque é Muita Coisa Né Vou botar Na outra Câmara Que fica Melhor De ver Né Gente Tem dois Mais Esse aqui Tá Na janelinha Oiê Meninas Que estão Chegando Aqui Hoje Olha Aqui Na minha Perna Minhas Rosas Vermelhas E cor De Rosas Vou Mostrar Olhem Mostrar Direito Né Olha Olha Gente As rosas Vermelhas Com cor De rosa Fica Muito Bonita E se botar Vermelha Também Perto Do amarelo Olha que bonito Se colocar Um arranjo Assim Com essas Três cores Deixa eu Botar Aqui Na Olha Meninas Que bonito Que fica Ó Vermelho Com Com Amarelo E cor De rosa Ó Fica lindo Né Aí Cês Viram Que essa Que ficou Mais escura Ela ficou Um tom Maravilhoso Tá E eu fiz Aquelas folhas Lá Depois Depois eu vou fazer Mais uma folhinha Ali Pra você Que bom Rita Obrigada Viu Que bom Que você Tá aprendendo Fico feliz Não é Pra desistir Não Só em pensar Desistir Teve alguém Que disse Aí Ô Meu amor Não Desista Não Olha Aqui Eu tenho É um Um desenho Lindo Gente Esse Já tá Em pdf Tá É 20 reais O desenho Vocês Imprime Na hora E já Pode Passar Pra um Tecido Compra Compra Lona Aquela Lona De fazer Mochila De fazer Bolsa Gente Aquilo É maravilhoso De pintar E aí Me chama No whatsapp Que eu vendo Os desenhos Você compra Passa o desenho E começa a pintar É claro Que as primeiras Pinceladas Elas ficam Um pouco Pesadas Né gente Olha que beleza Eu adoro Olhar no vídeo Porque aqui Ó Tá aqui Tá aqui As amarelas É muita Rosa Né Ó Essa rosa Aqui Como eu tava Falando É o meu Estilo De rosa Que eu faço As pinceladas Assim Daquele jeito Que eu fiz Agora Que vocês Assistiram Ele vai Secando Depois eu Venho Melhorando Sabe Fazendo os detalhes Mais bonito Obrigada Meninas É Rita Desiste Jamais Você tá Certinho Olha que arranjo Bonito Esse já tá Em pdf Olha Quem quiser Só me chamar No whatsapp Tá E Esse aqui Gente É um conjunto Deixa eu mostrar As outras peças Aí tem Esse aqui Ó Pequeno Eles já tão Lindos Lá no instagram No facebook Eu faço meus vídeos Boto musiquinha É nesse tamanho Flow Você só vai imprimir É Você vai imprimir Em pdf Nas folhas A4 mesmo E aí você vai Colocar em cima De uma mesa Com um durexinho Você vai unindo Fazendo o quebra-cabeça Mas não quebra-cabeça Não É facinho de montar Aí tem esse Tá Ó A mesma composição De rosas Cor de rosas Com rosas vermelhas Rosa viradas Botões Eu fiquei apaixonada Nesse gente Vocês vão Concordar comigo É Leonor Gente Essa aqui Nesse amarelo Também Eu botei Uma virada Olha Esse galhinho Viraninho Aqui Olha Com essa rosa Virada Assim Eu amei Isto Fiquei apaixonada Deu todo o charme Essa rosa Viradinha Olha como ela Tá linda Aqui As As Sepalazinhas Saindo Ó Iluminada Então Eu sou apaixonada Nesses detalhes Linda Né Tá Um jogo Com três Agora Eu vou mostrar As cor De rosas Olha Que linda As cor De rosas Obrigada Rita Então Eu vou ficar Mais vezes Aqui Pintando Minhas encomendas De rosas Assim A tarde Só assistir Né Esse é o pequeno Né Tem outro Pequeno Aqui Essa aqui É maior Tá gente As rosas São maiores Maiores Do que aquela Lá Que eu tô Fazendo Olha aqui Essa aqui É aquele detalhe Que eu fiz Ó Com a pétalazinha Na frente Que aí não precisa Aquele monte De pincelada Quando vocês forem Pintar Imprime Ou então Pega no computador As imagens Das minhas rosas E vai observando Onde eu coloco As pinceladas Tá Aproxima Pra vocês verem As cores Mistura o rosa Com o branco Pra fazer um tom Mais claro Essa daqui É rosa escuro Com o branco Púrpura E tem também É um pouco De berinjela De vinho Enfim Ó Esses detalhezinhos De verdinho No fundo É extensio Tá Olha aí O botãozinho Abrindo Aqui A rosa viradinha Ó Deixa eu mostrar Aqui uma coisa Pra vocês Essa rosa É aquela Mesma Que eu fiz Agora amarela Que eu fiz Só uma pétala No meio Só que Depois eu Resolvi Botar aqui Ó Uma pinceladinha Aqui Dei mais Umas pinceladinhas Assim A gente vai Conseguindo Fazer aquela Mais complicadinha Ó É a passadeira Tá Essa aqui É a passadeira Ela tem Três rosas Pra você ver Como ela é bem Grande E a minha Cliente Essa cliente Comprou Tudo isso Eu não sei Se ela tá aí Assistindo É bem provável Ela fica quietinha Ela comprou Esse Que ainda Tá faltando Eu terminar De pintar Os pequenininhos Oi Dorquinha Que bom Que você tá aí Meu amor Cheiro Ó Gente De Natal Deixa eu botar Assim Pra vocês verem Ó O brilho Essa aula Tá ali Tá no computador Já Pra eu editar E postar Aqui pra vocês Ainda vou fazer Isso hoje E essa aula Aqui também Tá aqui No canal Ensinando Pintar Rosas Vermelhas Tá Com a barrinha De crochê Vermelha E as rosas Tudo vermelhinha Assistam Que tá aqui No canal Meninas Vocês querem Que eu pintar Mais uma Ah Eu vou pintar A rosa viradinha Né Pra vocês Vamos lá Pintar Tá aqui A rosa viradinha Aqui pra baixo Tem mais Dezenhas Já vou mostrar Ela Inteirinha Tem mais Três rosas E uma virada Porque ela é Com aquela rosa Menor Tá Então vai ser Amarelo Cadmo Oi João Tô ao vivo É pra eu assinar E acesse Ah tá Tá bom Obrigada Aí Vou encher Com amarelo Eu quero essa Na tonalidade Dessa Tá Pra cá Pra baixo Eu vou fazer Umas mais Claras Também Mas essa aqui Eu vou fazer Ela assim Eu vou encher Todinha Isso aqui São as sépalas Mas dá muito trabalho Pra gente separar Uma coisa da outra Deixa assim Que depois Eu sei colocar Em cima Ué A base Esse amarelo Cadmo É o da Gato Preto Vocês viram Que ele parece Que é mais forte Do que o outro Eu acho Que ele é um pouquinho Mais forte Né gente Do que o da Acrilex Tá difícil Encontrar Tubo de tinta Grande Assim Pra gente Pintar Por aqui E outro dia Eu viajei Quilômetros Com o Zé E quando Chegou lá Não tinha Obrigada Márcia Então Agora Eu venho Com um pouquinho De Cenoura Ó Ó como combina Bastante Esse Esse cenoura Com o amarelo Cadmo Quem é que Diz que tem E nunca usou Foi a disse Né disse Foi tu que disse Diz Ó Atrás de cada Pétalazinha E de cada Dobrinha A gente A gente Vai botando Ele Pronto Já misturei Bem aqui Agora Eu vou pegar O cerâmica Vejam bem Onde eu coloco Cerâmica Nessa rosa Viradinha É bem aqui Dentro do Fundinho Mesmo Porque aqui A gente Dá bem Profundidade E aqui Ó No meio Dessas duas É Pétalazinha Aqui Outra coisa Gente Que vende Bastante É Dá uma olhada Nesses sites Na Shopee Dá uma olhada Que vocês vão ver Uns kits De chapéu Com as bolsas De palha Dá uma olhada É assim Eu sempre Dou umas dicas Não vamos fazer Aquilo que a gente Vê todo mundo Fazendo Vamos ver Aquilo que tem Menos Tá E vamos reproduzir Começa A pintar Calçadinhos Dá uma olhada Lá no Pinterest Vai ver Rosas Que dá Pra vocês Botarem E precisando Da minha ajuda É só me chamar Fala comigo No WhatsApp Que eu dou Minhas dicas Tá Às vezes eu não Respondo na hora Mas eu nunca Deixo de responder Se eu deixar De responder Me chacoalha De novo E diz Vá Você não me respondeu Agora vai usar Né Diz Ó Já estou Iluminando Eu não fiz O amarelo Muito clarinho Aqui Eu só botei Um pouquinho Só do branco Só pra dar Uma iluminada Nele Pra clarear Um pouquinho Mais Tá Ó Vou trazer Aqui embaixo Até vou botar Ele mais clarinho Que é pra puxar Assim As dobrinhas As dobrinhas Faz falta A musiquinha Do Zé Né Gente É que assim Eu tô Num outro Computador Agora Não tô Mais dividindo O computador Com o Zé E aí É As músicas De piano Ainda não Estão Aqui Ó Bem aqui No meio A gente Sempre dá Uma clareada Maior Pra dar Um volume Mais Intenso Aqui Mais bonito Bem Bem no meio Aqui Do bumbunzinho Da rosa Não tem que fazer Uma rosa Certinha Gente Vocês já olharam Numa roseira Que não tem nada Lá tudo certinho As rosas Todas iguais Tem umas maiores Outras menores Tem umas pétalas Que tão Mais curtinha Outras mais Compridinha Não sei porque Que vocês É Vocês não Algumas Né Quer fazer Tudo Naquela Medidinha Do jeito Que fez Do lado Direito Vai fazer Do lado Esquerdo Se solta Um pouco Mais Começa A olhar Pras rosas Pras roseiras Pros botões É claro Que Nem sempre A gente vai fazer Igual Tá lá Né As minhas É o meu estilo Que eu criei Mas Tem muita Coisa Aqui Que bate Tem muita Coisa Aqui Que bate Lá Com as roseiras Eu tenho Uma roseira Amarela Eu tenho Uma Gente Tem uma Que eu mostrei Aqui numa Live Que ela É vermelha E é Amarela Uma rosa Só Coisa Mais linda Olha aí Aí Pego Meu verde Escurão Que fica Logo É bonita Aparece Logo Aqui Ó E vou Fazer As sépalas Vocês Verem Ó Já fiz Uma Com uma Pontinha Pra lá Ela Sai Bem De trás Aqui Ó Rentinha Aqui Do buraquinho Mesmo Aí Vem Ó São Cinco Né Então Eu já Tenho Três Eu vou Puxar Logo Esse Cabinho Que ele Vem Assim Ó Daí Ele Vira Aqui Que nem Aquela lá Que eu mostrei Pra vocês Que eu falei Que fiquei Apaixonada Lá da vermelha Eu gosto Quando ela Ela fica Viradinha Assim Né É o Peso Da rosa Que faz Ela Virar Ai Gente Como eu Amo A natureza Esses Detalhes Então Ó E com Pincelzinho Mesmo Eu faço Mais uma Pontinha Aqui Ó Aí Eu já Tenho Que Um Dois Três Quatro Falta Mais uma Pontinha Pode olhar Lá No botão De rosa Eu nunca Vi Assim Com Mais Geralmente É com Cinco Cépala E aí Eu venho Com Uma Fim Dando Umas Pinceladinhas Aqui Pra não Ficar Só Escuro Né Umas Pinceladinhas Aqui Com Uma Fim E Depois A gente Pega Aquele Pincelzinho É Um Pincelzinho Zero Zero Assim De Pontinha Fininha Ó E Vem Fazendo Aquelas Pontinhas Mais Fininhas Que Aqui Fica Meio É Não Fica Bem Fininho Né Porque Eu fiz Com Pincel Grande Então Pode Fazer Aqui Uns Mini Espininho Porque Daqui Da flor Eles São Bem Pequenininhos Quase Nem Tem Dessa Florzinha Aqui Virada Vou Pegar Vou pegar um pouco De mafinho Pra clarear Bem Que esse Meio Precisa Tá Esse Meio Aqui É Fundamental Que a gente Clareie Ele Assim Essa Essa Também Ela Tá Bem Exposta Então Vamos Clarear Elas Assim Coisa Que linda Meninos Aqui Ó No meio Dessa Já Venho Dando Luz Ela Já Secou Um Pouquinho Porque O que Não Falta É luz Aqui Em cima De Mim Gente Olha Olha Diferença Viu E ali Ó Olha A segunda Pincelada A definição Que dá Tô fazendo Aqui Pra vocês Olharem Deixa eu puxar Aqui Aqui Na folha Vejam Bem O O Marfin Ó Agora Já Pega Ó Como Iluminou Aqui Também Ó Que Já Secou Um Pouquinho Né Se Você Quiser Virar Uma Folhinha Dessa É Só Vim Aqui Com Marfin Ó Tem Outras Ali Que Eu Vou Fazer Viradinho E E Também Ó Vou Pegar um Pincelzinho Né Essa aqui Volta Volta No Cerâmica E Coloca Aqui Ó Dentro Depois Que secar Vai Intensificar Um pouquinho Mais Essa Essa Profundidade Ó Aqui Também Ó Geralmente Quando a gente Coloca uma cesta É um pouquinho Mais caro Mas É em torno De Duzentos e Quarenta Duzentos e Cinquenta Duzentos e Sessenta Duzentos e Setenta Duzentos e Oitenta Por aí Tá É em torno Disso Os jogos Minhas seguidoras Que tão vendendo E tão desenvolvendo Agora Elas tão vendendo Também Elas tão vendendo Duzentos e Vinte Duzentos e Quarenta Que elas tão Aprendendo E aí Vão pegando Leveza Vai aumentando Um pouquinho O preço É só Treinar Mesmo As rosas Cadê o chat Gente Sumiu tudo De mim Aqui no celular Apareceu Gostou Gostou disso Da rosa virada E a gente Baixa um aplicativo No celular Desses aplicativos Que a gente pode Enviar um link Para cliente Para cliente Pagar no cartão A gente A gente Cria um pix Também Para mandar Para o cliente Quando você For pintar Quando você Vender O cliente Entrar em contato Ah Eu quero um jogo De passadeira Tem umas Que quer pagar Logo De uma vez Só Já Tenho Bastante Cliente Tem outras Que quer Dar uma Entrada E pagar O restante Depois Eu tenho O aplicativo Do correio Também Tá Que Eu calculo O frete Com o tempo A gente vai Ganhando desconto Também Nos aplicativos Do correio E aí Você imprime A etiqueta Só entrega No correio O pacote Não precisa Eles fazerem Mais nada Só vão Enviar Vocês querem Que eu pinte Mais uma Rosa Ou não É gostoso De ver Né Gente Eu vou pintar Mais uma Tá Dessa Mais clara Pra vocês Amarelo Ouro Deixa eu botar Tinta Aqui Na minha Tampinha O amarelo Ouro É poderoso Hein Gente É muito bonito Né Eu amo Vou fazer Mais uma Rosa Aqui Pra vocês Tá Uma rosa E um botão Esses dois Aqui Tem que pintar Mesmo Aí a gente Vai conversando Pode perguntar Assim O que vocês Quiserem Eu tô Eu tô passando Aqui O amarelo Ouro Tá O Rubem Tinta 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 Vamos lá. Pronto, encheu a rosa. Deixa eu encher logo esse botão também. E agora, nessa época de Natal, gente, é um bom presente, né? Pra gente dar pra mãe, quem tem mãe, eu não tenho mais. Ó, passei o amarelo. Pronto, agora, vamos de cenoura e amarelo cádimo, que eu boto também um pouquinho aqui pra baixo, lembra? Ó. Essa eu vou botar mais aqui desse lado, mais pra este lado. O amarelo cádimo. No botão também, mais pra cá, pra esse lado. Agora, vamos de cenoura. Aqui dentro. Espaçadeira, lixo, pincel também, hein? Que deixa bem... Bem macio, ó. Agora tá mais fácil, gente. Antes, pra gente, não tinha professora, era difícil. E, além disso, a gente tinha que ficar nas bancas de revista procurando as revistas. Né? Ficávamos procurando as revistas, esperando as revistas chegarem. Meus filhos, lembra muito que eu fazia a coleção das revistas de Bia Moreira. Então, todo dia eu ficava. Vai lá, vê se já chegou a revista de Bia Moreira. E agora é vídeo todo dia no YouTube, gente. Tanta gente fazendo rosa aí em todo estilo. Vocês é que vão escolher o estilo que quer pintar. Ó, o cerâmico aqui no meio. Um pouco aqui também. Tem que envolver assim, ó. Envolver mesmo, pra não ficar manchado. Já está bem definida, né? Agora, deixa eu limpar aqui o pincel. Ela fica muito bonita também com as pétalas mafinhas. Eu não vou fazer, porque eu já comecei com a tinta aqui amarelinha mesmo que eu misturei, tá? Ó, vai trazendo essas pétalas aqui desse lado, vai fazendo assim, ó. Não precisa trazer logo até embaixo. Eu vou fazer ela igual aquela lá preta. A primeira que eu fiz, tá? Ó, vem fazendo... Ó, continua fazendo isso aqui, ó. Aí, vem, faz uma aqui no meio. Faz aqui a... Da boquinha aqui, ó. Ó. E agora, no meio dessas, a gente vem e faz umas... Menores assim. Assim. E aí, que eu tô fazendo várias maneiras aqui pra... Pra que vocês consigam fazer. Elas só ficam mais bonitas mesmo depois que... Que seca, que a gente vem com aquela segunda camada, viu? Quando vocês forem fazer, não desistam, não. Ah, vou desistir. A Val... Você lembra assim, a Val conseguiu fazer, por que que eu não... O pessoal fala assim, gente. Pintura é dor, não é não. É... Como é que diz? É insistência, persistência. É o dor de lutar pra aprender, né? E aí, que eu vou fazer. E aí, que eu vou fazer. Olha que bonita, gente. É tão gostoso de fazer, gente. Que você não tem noção. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro pintando só rosa. Obrigada, Anabela. Ó. Aqui, vou iluminar agora meu botãozinho. Tá todo desabrochando aqui também. E aí, depois aqui, gente. Depois eu venho com a cor mais clara. Mais clara, não. Reforçando com essa mesma cor. Mas antes, já vou dando umas pinceladas aqui pra poder definir um pouquinho mais. Pra vocês olharem na hora que eu mostro ela inteirinha, tá? Deixa eu arrumar esse pincel aqui. Porque eu não tô gostando muito dessa pétala aqui. Vou fazer assim. Assim. Agora, melhorou um pouquinho. Tá bom, né? Vocês já me fizeram companhia. Eu já fiz pra vocês. Agora, eu vou mostrar o desenho pra vocês. Ah, eu desenhei os tapetinhos também, gente. Eu vou mostrar. Olha o... Olha o... Eu vendo os jogos desenhados, tá? Esses jogos são maravilhosos. São muito bons. É, Anabela, aprende vendo eu pintar. Que bom, né? E eu ainda explico. Ó, esse é um tapetinho desenhado já. Que é parte daquele jogo ali, tá? Aqui tá o outro. Ó. Esse tem duas rosas viradas. Acho que ainda falta eu terminar. Olha essa aqui. Falta mais pontinhas nela. Ó. Aí, agora eu vou mostrar a passadeira, tá? Vou puxar aqui com cuidado. A gente vê a beleza mesmo da pintura, gente. É assim, né? Ali a gente não vê tanto. Olha como está bonita. Imagina depois que eu fizer... Ó o volume que já tá essa. Tá linda. Então, aí, ó. Aqui embaixo tem mais duas rosas e uma rosa virada. Essa rosa é do tamanho daquela das rosas vermelhas com cor de rosa que eu mostrei ainda há pouco. Marilene Rita. Boa tarde, Val. Só cheguei agora. É, depois você vê do começo. Tem até barulhinho de chuva. Pois é. Aí, gente, que arranjo bonito. Depois eu vou tirar ele, né? Fotografar e fazer ele em PDF. Então, aqui no vídeo, nesse agora, Eu ensinei a pintar a folhinha pequenininha aqui de segundo plano. O botão. Três rosas e uma rosa virada. Agora vocês vão pintar rosas amarelas aí. E pode ver, gente, que não ficou nenhum igualzinho. A mesma tonalidade, né? A gente faz esses macetes que eu ensinei. Ó, nessa aqui de baixo, Eu botei o amarelo cádimo mais pra um lado. Essa daqui eu enchi... Cadê? Essa aí eu enchi com amarelo cádimo pra poder fazer ela. Então... Ai, cuidado pra não borrar. Tá linda. A rosa amarela é muito bonito também, né? A gente gosta das vermelhas também. Das cor de rosa. Ai, qual que não é bonita, gente? Imagina umas rosas brancas com esse verde oliva nas folhas. Esse verde bem escuro que eu fiz, que eu misturei com um pouquinho de preto, né? Obrigada, Rosilene. Eu misturei meu verde oliva com um pouquinho de preto. Eu comprei dois vidros. Um eu deixei natural e o outro eu acrescentei um pouquinho de preto. Vocês podem pegar, gente, num pratinho assim, Misturar, botar assim, ó, com um pincel. Um pouquinho de verde oliva, um pouquinho de preto. Mistura pra vocês verem a tonalidade, tá? E aí vocês podem fazer mistura, deixar pra ficar diferente, pra fazer diferença na pintura de vocês. Tá? O cor de rosa, por exemplo, a gente compra ele o rosa escuro, mas a gente pode fazer várias tonalidades dele misturando o branco, tá? É... Quando a gente quer um verde meio voltado pro azul, que é a questão do verde pinheiro, vocês podem pegar um pouco de azul, botar no verde oliva. Vão fazendo mistura, vão desenvolvendo. Não ficam só naquilo que você compra, entendeu? O ciena natural é fundamental também na pintura. Vocês viram que eu fiz a folhinha, eu misturei um pouquinho de mafim e fiz aquele tom lá, tá? Não precisa comprar todas as cores que tem no mercado. Tem verde escuro que dá pra você fazer várias misturas. E não custa nada, bota um pouquinho só e vai misturando com pitadinhas de branco, que vai dar certo. O vermelho... O vermelho escarlate, quando a gente mistura o vermelho escarlate com um pouquinho de branco, você faz tons de cor de rosa, que fica bonito, fica meio que coral, sabe? Aí põe uma pitadinha de amarelo, enfim. Ó, o verde oliva, quando vocês não tiverem, tiver o amarelo limão e preto, pega o amarelo limão e vai botando o preto, que vocês vão conseguir fazer um lindo verde oliva. Vai mesmo, eu já fiz muito isso. Amarelo com preto dá verde oliva. Aí põe um pouquinho de branco, já vai fazendo um pistache. E assim vai, vai fazendo as misturas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode fazer, aproveita que eu ainda tô aqui. Não tô com pressa. Pergunte. Ah, o riscado é 80. Porque assim, gente, eles chegam pra mim em torno de 45, 50 reais o jogo. Depende de onde a gente compra. Às vezes a gente encontra mais barato, né? Às vezes a gente encontra de 30 reais, mas não são bons. Então procure sempre comprar aqueles que tem o precinho mais... Se vocês não souberem, me chamam no WhatsApp, porque a maioria aqui já tá no meu grupo, né? Já tem meu WhatsApp. Que eu vejo onde eu comprei pra mandar link, onde eu comprei melhor pra mostrar pra vocês. Então, elas chegam pra mim em torno de 45, 50 reais, por causa do frete, né? Aí o desenho da passadeira é 20 e de cada tapetinho é 10. Então eu cobro 80 reais no jogo desenhado, tá? Aí você manda o CEP pra eu calcular frete. Quando vai assim pra mais longe, tipo Nordeste, é bom que compre assim, dois, três jogos pra aproveitar o frete. Porque a diferença de um quilo pra dois quilos é pequenininha. Aí vocês podem me chamar no WhatsApp. Depois deixa eu botar o número aqui, porque tem gente que não tem, né? Então é 80 reais o jogo desenhado, tá? É como se você comprasse um jogo, é, onde quer que seja, por 40 e comprar o desenho pra passar. Só que além de comprar o desenho, você ainda vai ter que comprar o carbono. E ele desenhadinho, você viu como ele é bem forte o desenho? Cadê? Um desenho desse, você vai tirar, pegar um pedaço de TNT, vai tirar o desenho, né? No TNT, reservar, você vai pintar esse que já vai desenhado. Depois você vai mostrar pros teus clientes o jogo pintado. E aí você tá com o desenho guardadinho no TNT. Se outra cliente quiser, você já faz. Se não quiser, você faz assim mesmo, de outra cor, né? Colorido, uma rosa vermelha, uma cor de rosa, uma lilás. E vai fazendo assim. Aí você vai ter um desenho pra usar em várias coisas. Esse desenho aqui, ó, você pode fazer caminho de mesa. Pode fazer a passadeira, que também pode ser usada como caminho de mesa. Você pode tirar só dela mesmo, é, duas flores. Obrigada, Dorcas. Você é maravilhosa. Você pode tirar desse desenho uma rosa, botar num jogo de banheiro, uma rosa inteira, uma rosa virada. É só usar a criatividade com esse desenho. E ele não tá todo riscado assim, ó. Deixa eu mostrar. Ela vai assim, ó, a rosa. E você é que vai fazer os detalhezinhos da pétala. Então, você pode fazer do teu jeito. Entendeu? É 80 o jogo, gente. Quem quiser, é só me chamar no WhatsApp. Vou botar aqui. Obrigada, Dorcas. Deus abençoe você, sua irmã. Muita saúde pra vocês, viu? Um beijo. Não tem aquelas coisinhas aqui agora pra gente... Que o Zé bota os bonequinhos batendo palma, essas coisinhas. Porque instalou tudo aqui no meu computador. Fiquei feliz. Obrigada. A Dorca tá desde o início que eu comecei a fazer live, que ela tá aqui acompanhando a gente. Quando ela não pode, ela não aparece. Porque tem os compromissos. Hoje mesmo de manhã a gente conversou, né, Dorquinha? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Anotem aí meu número. Deisandrade. Boa tarde, Val. Você se mela muito pintando? Porque acho que pinto... Acho... Só pinto quando me... Me pinto. Eu me sujei toda, filha. E tem hora que... E principalmente aqui, ó. E eu explicando. Às vezes eu faço mistura, assim, na palma da mão. Mas eu gosto, gente. Eu gosto de me sujar de tinta. Ali embaixo, na cozinha, né? Porque aqui era a minha casa. Agora é o estúdio. Aqui eu tô no estúdio de gravação. Tá tudo bem equipadinho. É ateliê de costura. É estúdio de gravação. E ali embaixo é o ateliê de produção. Lá eu pinto. Tem uma pia pra lavar os pincéis. Que é onde era a minha cozinha. Então ficou só pra produzir. Eu tô querendo fazer uns vídeos também no TikTok. Só que vai ser assim. Conversando. Mostrando o ambiente. Essas coisas assim. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu apareci ontem com uma roupa verde. Foi eu que fiz a roupa verde. E postei lá no Instagram. Eu gosto dessas coisas. Nelson de Oliveira. Boa tarde. Seja bem-vindo. Já estamos saindo também, Nelson. Eu adoro fazer meus vestidos, gente. Eu gosto de fazer. Aí eu fiz uma calça envelope verde bandeira. E fiz a blusinha também. Vesti. E fiz um vídeo aqui no estúdio. Porque tá cheio de luz pra todo lado, né? Então, ó. Pode ver que tá bem iluminada aqui. Então ficou bem legal pra gravar as coisas. Pelo cartão de crédito. Que que é isso? Dorcas. Dorcas Rodrigues Souza. Você tem que mandar pelo cartão de crédito. Ah, o Superchat, né? É bem baixo, gente. Onde a gente escreve aí nos comentários, né? Tem o simbolozinho do dinheiro. Aí quem tem aplicativo de banco no celular, que clica aí, já vai e já dá acesso. Mas é seguro, viu? O Google e o YouTube não tem perigo nenhum. Tá? Então, é isso, né? Meus amores. Ô, Dorcas, volte a pintar. Tire pelo menos meia horinha aí do seu dia pra pintar. Você sabe que faz bem, né? A gente precisa desse tempinho aí. Essa semana eu chamei a filha do Zé pra fazer almoço pra mim todos os dias. Pra eu produzir mais. Eu falei pra ela, eu te dou um dinheiro. Tu almoça comigo. Aí o João tá indo buscar ela de carro. Não é longe, é perto. Mas nós gostamos de andar a pé, né? Andamos muito pra ir pra escola, né? Não sei vocês, mas eu andava quilômetro pra chegar na minha escolinha, pra estudar. Mas o pessoal agora não quer mais andar muito, não. Aí eu mando o João buscar ela. É como se fosse minha filha. Ela vem, faz o almoço pra mim e eu corro pra cá pro ateliê. Venho desenhar, venho atender cliente, venho vender pdf, venho trabalhar. Beijo, meus amores. Uma boa tarde pra vocês. Vamos ver se amanhã eu consigo entrar novamente e pintar mais rosa. Agora eu vou pintar bastante rosas com vocês. Agora que meu estúdio tá aqui montadinho. Eu consegui ficar ao vivo sozinha. Quem sabe não ser mais pinturas de rosa. Olha, a Ivone conseguiu mandar também. Obrigada, Ivone. Anotaram o meu número, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo pra você, Ivone. Beijo pra vocês todas aí, meninas. Obrigada pelo carinho. Uma ótima... Um bom restinho de tarde. E a gente se encontra aí qualquer hora novamente, tá bom? Tchau. Ela conseguiu, Dorquinha. Tchau.